Sobreviventes que conseguiram chegar até aqui, desculpou o atraso, a gente pegou o momento de trânsito para chegar aqui. Hoje o tema da aula é sobre assimilação de correntes mentais e um tema chamado Mediunidade Mental. Então, capítulo 20 e 21 do livro Dom da Mediunidade. A doutora Marília pediu que hoje a substituísse, porque ela deve estar batendo hoje ou amanhã para... Acho que ela vai para a Europa, né? Para o Congresso Mundial Espiritismo, é isso? Amanhã. Amanhã, né? Bom, em que pé nós estamos do curso? A gente está no terceiro modo, tratando a respeito dos fenômenos espiríticos e nós encerramos os efeitos físicos e vamos entrar nos efeitos intelectuais. Então, a gente colocou só uma classificaçãozinha aí, para a gente saber onde é que nós estamos. Então, essa é uma divisão... Existem muitas divisões e classificações a respeito da mediunidade, essa é uma delas, que acaba sendo bastante didática e prática no dia a dia. Claro que não é absolutamente separado e dividido desse jeito, porém, a gente acaba usando isso como um modelo e uma maneira didática. Então, a gente divide em fenômenos espiríticos e fenômenos anímicos, considerando os fenômenos anímicos aqueles onde há a ação do próprio médium encarnado. E tudo o que a gente chama de fenômenos espiríticos, a ação, cabe ao espírito desencarnado. É claro que, como a gente chama propriamente de mediunidade, sempre há uma interrelação entre os dois planos. Então, nos fenômenos espiríticos, sempre há uma grande participação do médium encarnado, porém, quem dá a ação, quem realiza a ação, são os espíritos desencarnados, daí vem o nome de espíriticos. E a gente divide ele em efeitos físicos, que já foram trabalhados em todas as aulas. Então, teve uma aula de tipologia e medias de mesas girantes, uma outra aula de transportes e materialização, e a aula da semana passada, que foi sobre mediunidade corativa. Todas elas estão inclusas aí dentro das mediunidades dos fenômenos espiríticos, nos efeitos físicos. E hoje a gente vai começar uma sequência, se eu não me engano, três, quatro, são cinco aulas sobre a mediunidade dos fenômenos espiríticos, nos efeitos intelectuais. Então, só para vocês se localizarem, é aqui que a gente está. Hoje a gente não vai abordar nenhuma dessas quatro mediunidades que aqui estão, porque a gente vai falar de um tema anterior a eles, que é da assimilação das correntes mentais. Então, essa é uma aula para a gente rever alguns conceitos, que a gente já trabalhou, principalmente no primeiro módulo, e sobre a mediunidade. Então, a gente vai, trouxe alguns slides, que é basicamente o que está no capítulo 20, no capítulo 21 do livro. Mas a gente deixa aberto para as perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, nem que a gente não avance no conteúdo todo do que a gente trouxe dos slides, mas a gente vai parando para ir esclarecendo essas dúvidas, que vão ser importantes de uma maneira geral para a gente entender os mecanismos dos fenômenos inteligentes da mediunidade, que serão as próximas aulas. Então, psicofonia, psicografia, evidência, claro, evidência, claro, audiência. Para a gente entender esses outros fenômenos, é importante que a gente tenha a compreensão de como é que inicia o processo mediúnico nesses fenômenos inteligentes, tá? Então, vocês podem parar, perguntar, a gente vai tentando esclarecer. Quando a gente fala de assimilação de correntes mentais, o ponto central de entendimento e de estudo é a importância da matéria mental. Então, desde o início do livro, a doutora Marlene tem trazido a importância do pensamento na mediunidade, dizendo que o pensamento é tão importante para a mediunidade, assim como o leito é para o rio. Então, o pensamento é extremamente... É ele que dá toda a base de fundamentação da mediunidade. Ela só acontece porque existe o pensamento. Se não me engano, Emmanuel, em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, coloca que desde os primórdios, antes mesmo de nós adentrarmos no reino da humanidade, então ainda no reino animal, desde os primórdios celulares, a gente já treina essa assimilação de correntes mentais através da elaboração do nosso pensamento, ainda limitado e com suas dificuldades, fracionado, porém a gente já vai treinando desde os primórdios isso que, mais para frente, no futuro da evolução humana, será algo extremamente comum, que é a mediunidade mais intuitiva dessa assimilação das correntes mentais. Então, essa importância da matéria mental, a gente vai trabalhar em cima da importância grande a respeito do pensamento. Então, o que é o pensamento? Essa é uma revisãozinha, a gente já viu bastante sobre o pensamento, qualquer dúvida, a gente volta a estudar e a entender o que é o pensamento. Ele é uma onda sutil de energia, é uma onda eletromagnética. Então, o pensamento é um atributo do ser espiritual. Embora ele seja expresso pelo cérebro físico, ele é um atributo do espírito, ele é emitido pelo ser espiritual. E qual é o corpo espiritual que dá consistência para o pensamento? O que vocês lembram? Ele é produzido pelo espírito, ele é emitido pelo espírito, mas quem dá a sustentação de produção dele? O corpo mental. E do corpo mental vai dar origem aos vários corpos espirituais ou energéticos e também ao nosso corpo físico através da condensação da madeira. Só que esse pensamento, ele é uma onda eletromagnética. Então, ele funciona como onda. Usando o exemplo mais clássico que todo mundo conhece, da emissão de ondas do rádio. Não é exatamente a mesma coisa, porém, dá para a gente usar como um entendimento de metáfora. O rádio, quando emite uma determinada frequência ou uma determinada informação, ela vai na forma de onda. E precisa ter um receptor, um aparelho receptor, que é o rádio, para captar esta frequência de onda. Então, o nosso pensamento funciona mais ou menos dessa maneira. Então, se vocês imaginarem aqui nesta sala, a gente está numa intensidade enorme de ondas mentais. De acordo? A ponto dos Espíritos descreverem que forma, como se fosse uma massa. como se isso ganhasse uma forma, e ganha, na verdade, uma forma, e eles precisam, muitas vezes, atravessar essas construções mentais que a gente vai elaborando, particularmente em agrupamento. Mas aqui há uma frequência de ondas mentais intensas. E cada um de nós vai sintonizando com o nosso pensamento, de acordo com o que a gente vai emitindo e também recebendo. Era uma onda com velocidade bem maior que a da luz a uma força viva e atuante. Bom, cada espírito exterioriza, através do cérebro, as ondas que lhe marcam a individualidade no conceito das forças universais. E absorve aquelas com as quais entra em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento. Então, cada um de nós exterioriza, a partir do nosso corpo mental, e aí ele ganha forma com os demais corpos que vão dando a sustentação e elaboração do nosso pensamento. Ganha todo um colorido, forma, cor, textura, com o nosso sentimento. E ele é expresso na forma de ondas. Isso daqui é do mecanismo da mediunidade, no livro do André Luiz. Então, o espírito exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade. Cada um de nós exterioriza determinada onda que é da nossa característica. E ao mesmo tempo que a gente emite, nós estamos absorvendo. Então, ao mesmo tempo que a gente... Nós não somos apenas uma antena de emissão de ondas. mas nós emitimos e ao mesmo tempo nós já absorvemos. Praticamente no mesmo instante. E é isso que é chamado de sintonia. Então, a gente emite uma determinada onda, absorve ondas que estão na mesma vibração e aquilo vai potencializando a nossa onda mental. Ampliando assim os recursos do seu cabedal de conhecimento. E aí a importância da matéria mental é muito grande, mas a gente vai pensar aqui duas propriedades dela. Que André Luiz também coloca em mecanismos da mediunidade. Uma das propriedades é a capacidade de indução mental. Vocês sabem o que é indução mental? Alguém sabe? Eu arrisco o palpite. Induzindo. Vou pegar uma palavra. Induzindo. Induzindo. O que quer dizer indução? Convencer. 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 É a forma de projetar uma determinada ideia ou coisa que eu valho. Uma forma de projetar uma determinada ideia ou coisa e você influencia no pensamento do outro. Então, a matéria mental tem esta poderosa característica. Aliás, a mediunidade só acontece por conta dessa característica da onda mental. ela é capaz de induzir no pensamento que você emite e a sua onda mental a sua matéria mental pode ser capaz de ter força pode ser não ela tem força geradora de induzir o pensamento do outro na mesma direção. Certo? Desde que ele esteja na mesma frequência. Desde que ele esteja na mesma sintonia. Agora, onde é que a indução acontece mais forte? Depende do que? Principalmente desses dois fatores. Primeiro, de uma maior faculdade ou capacidade de concentração do indivíduo. Um segundo fator é de uma persistência no rumo dos seus objetivos. Um exemplo que a gente acaba tendo muito forte é dos magnetizadores ou do hipnotismo. Então, são pessoas que têm uma capacidade magnética de indução mental que induz determinados conteúdos ou pensamentos na mente das outras pessoas. Obviamente que existe essa segunda lei que é a da sintonia. Sem a sintonia não acontece a indução mental. que é a sintonia? A sintonia é essa conjugação de ondas. Transmite o que estamos pensando a outra pessoa e vice-versa. Então, a minha onda mental que vem aqui numa frequência de 10 encontra uma outra onda mental que está vindo na frequência de 10. E aí elas se conjugam e se unem. É possível que eu esteja numa frequência de onda mental de 10 e o outro chegue numa frequência mental de 2, por exemplo. É possível induzir uma onda mental diferente? Ou acelerar essa onda mental do outro? É possível. Se houver abertura do outro e sintonizar com você, o que acontece? Você começa a acelerar a onda mental do outro e ele pode atingir níveis mais altos provisoriamente. Seria o princípio da sincronicidade? O que é o princípio da sincronicidade? Eu não sei. o tempo, existe uma causa, um efeito sem causa para dar essa sincronicidade, a sintonia entre os dois. Mas precisa de espaço. Eu não tenho esse conhecimento para te responder. Então, assim, houve uma sintonia, certo? Mesmo de ondas mentais que estão em frequências diferentes. Um exemplo clássico, um exemplo típico disso é dos processos de cura. Vamos considerar aqui aquele que é o nosso modelo maior que é Jesus. Ele, quando estava frente a uma determinada pessoa a quem ele iria curar, o que acontecia? Ele, com uma frequência de onda vibratória altíssima, quase 100, 100 o que? Mega, sei lá, o que ele é de 100? É um número grande. Um número grande, um número grande. ele entrava de alguma maneira em sintonia com aquele que desejava curar-se, qual era a ligação da sintonia? Era a construção da fé. Sem a fé, sem o desejo de ser curado, o outro não conseguia fazer esta ligação. Então, no caso, era a fé. E aí ele era capaz de, com a força do seu pensamento, fazer uma indução mental onde o outro acelerava a velocidade da sua onda mental, que passava a ter uma frequência mais rápida e poderia influenciar na cura do seu pedo-espírito, do seu corpo físico. Deu pra entender? Então, mesmo, e aí a gente tem, a gente não fica sempre na mesma frequência de onda, fica? não, né? Então, assim, a gente tem uma faixa onde a gente flutua, não é verdade? Muito bem. Dentro dessa faixa onde a gente flutua, é possível que determinadas pessoas ou situações nos induzam numa sintonia mais elevada ou mais inferiorizada? É possível isso acontecer conosco? Depende do nosso pensamento. Depende do nosso pensamento. A gente tem controle absoluto sobre o nosso pensamento? Deveria ter. Deveria ter. A gente está buscando isso. Aliás, a mediunidade vem para contribuir para isso, exatamente, né? Deveria ter. Porém, é possível pela intutência mental que a gente carregue para uma determinada área e fique bem. E é possível que a gente camine para uma frequência mais lenta e tenha sensações ou sentimentos ruins, negativos. É possível isso? Quem é médium aqui? Médium mais ostensivo, levanta a mão. Sabe muito bem do que eu estou falando. Não é? Porque muitas vezes o indivíduo está passando mal e ele não está cultivando maus pensamentos. Muitas vezes ele está passando mal porque é médium. Como ele é médium, a sua onda está mais ampliada, a sua caixa está mais aberta. Aproxima-se determinado espírito desencarnado que ele vai buscar um auxílio através da mediunidade desse irmão. E o que pode acontecer? Ele passa a sintonizar com a onda mental deste irmão desencarnado e pela indutância mental entra na sua sintonia, na sua vibração. Que poderá ser mais baixa. Que poderá ser mais baixa. Geralmente é mais baixa. Exatamente. Tanto é que às vezes o indivíduo no dia da reunião mediúnica está sentindo mal, principalmente quem é médium de corporação, sentindo umas coisas esquisitas, e aí ele vai para a reunião mediúnica e manifesta-se um espírito com aqueles sintomas, com aquele tipo de pensamento, com aquelas características. Não é verdade? Isso acontece? E aquele que está iniciando na mediunidade questiona-se fortemente. Mas isso é espiritual ou isso é meu? Porque eu estava sentindo isso durante o dia. Aí eu chego na reunião e falo do que eu estava sentindo. Parece que é meu. Não é? Ah, mas quantas vezes... É uma verdade dúvida isso para o médium. Mas à medida em que ele vai vivenciando, estudando e percebendo as situações, ele vai entendendo como é que esse mecanismo acontece. Um aspecto interessante é que você não abandonou em momento alguma que se chama primeira lei, não é? Faculdade de concentração. É fundamental essa faculdade. Para dar um exemplo simples que a gente costuma usar, é por exemplo um motorzinho, motor elétrico. Como é quem que não tem um carro, não tem um motor de arranque, tudo isso? O que que o mecânico diz? Ah, é o induzido ou é o indutor? Um induz, outro entra, não? Então, nesse caso aí, quando você diz a faculdade de concentração, o que que faz a parte dela lá no carro? É a corrente elétrica, é a bateria, não? Nós não temos bateria, então nós temos que ter uma faculdade de concentração muito boa. Isso que é útil, não? Sem isso não vai dar mediunidade. Não adianta, né, sem trair uma persistência no rumo. Por isso que pode vir um mal espírito, tudo isso, mas se nós estivermos lá trabalhando para o bem, no fundo o resultado vai ser bom. Ou seja, o carro pega, porque o motorzinho virou hoje. No início do processo mediúnico, muitas vezes há uma maior abertura do campo mediúnico até para que o indivíduo encaminhe-se para a necessidade de trabalho na mediunidade que ele apresenta. Com o decorrer do tempo é esperado que essas manifestações o indivíduo vai começando a ter domínio sobre elas. Não completa, né? Quem é médio aqui sabe. mas ele vai conseguindo perceber melhor as situações e encaixar-se aonde é possível dar expansão a essa percepção e quando não é possível dar expansão a essas percepções que ele está tendo de outras ondas, de outras sintonias. Algumas coisas práticas que a gente fala, olha, o médium tem que estar sintonizado com a casa espírita. Então ele percebe essas, né? Está entrando num padrão vibratório que ele percebe de uma aproximação do espírito fora da casa espírita num horário de expediente, num horário que você está em casa. O que a gente vai fazer? Bom, você coloca assim, prece, naquele momento, se é possível através da faculdade de concentração induzir a prece e mentaliza a casa espírita pedindo que aquele espírito seja ali acolhido, seja ali amparado, que vai ter um momento certo aonde ele vai poder estar sendo mais ajudado. Naquele momento não é possível que o médium o auxilie. E ao mesmo tempo mantenha uma persistência de trabalho aonde ele constantemente esteja desenvolvendo isso. porque o médium é como se fosse uma luzinha. Muitos espíritos colocam isso. Não que ele tenha luz, não é isso? Mas ele é uma luzinha. E como se morra... Como é que chama aquele bichinho que vai atrás da luz? Não, não. Não, não. É mariposa. É mariposa também, aquele que sai do mundo. É ciriri. Sim, sim. E aí, os espíritos que estão atormentados enxergam esse momento de luz e vão atrás daquela luz meio sem rumo porque ele precisa ir pra lá. Ele enxerga aquela luz e vai pra lá. O médium tem essa característica. Então ele pode naquele momento direcionar aquele cirini que ele chegou aquela mariposa e encaminhando para um local onde ele vai ser melhor acolhido, melhor amparado. Olhem aqui pra esse quadro. é um quadro pintura isso, né? Olhem, só observam. O que induz de pensamento em vocês esta observação? Desta figura. o que induz de pensamento em vocês? Inspiração. Sentido? Inspiração. Inspiração. Cocriação. Cocriação. O que mais? Tome da pintura, da arte. induz coisas em todo o mundo. Alguns ficam indiferentes. Tipo, isso aqui, eu olho pra isso e não... que nem eu tava olhando pras letrinhas aqui atrás, não... significa nada pra mim. outros se sensibilizam. Alguns podem se sentir incomodados, outros podem se sentir reflexivos, outros elevados, outros sintonizados com uma arte mais sublime, não pode? mas causa uma impressão. A observação de um quadro, assim como qualquer outra observação, tem um efeito de agente indutor, não tem? Que outras coisas tem efeitos indutores sobre vocês? Música. O que mais? Mescuro. Perfume. O que mais? Filmes. Filmes. Programa de TV, né? Mútil. Notícias. Eu diria sentimentos também. Sentimentos. O que mais? Não foi eleitor. Qual? Que outras coisas induzem pensamentos em nós? Não foi eleitor. Não foi eleitor. Não foi eleitor. O que mais? Baixar a tração aqui. Esqueceram é uma coisa importante, hein? Que tem uns que estão na mão aí. Livros. Tudo isso induz em nós observações. Não induz? Olha só o que André Luiz nos diz. Mecânico. Mecânico da mediunidade. Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução, que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos, quanto maior, se nos faça fixação mental ao redor deles. Tudo isso são agentes de indução mental, que vai construindo a onda mental que nos é característica. Certo? Então aqui, a gente tira uma série de conclusões, não é? Olha a importância de que estímulos nós estamos dando no nosso dia a dia que estão nos induzindo mentalmente. Porque como nós falamos, acredito que aqui não tem nenhum sentido ser de luz que passa e imporam-me aos acontecimentos. Tem? Então essas coisas do dia a dia nos afetam. Algumas coisas nós não temos absoluto controle. Outras nós temos. Porém, no dia a dia, a gente acaba desperdiçando esses agentes que são fortes indutores mentais. Que vão me auxiliar para colocar o meu pensamento no nível mais alto que eu tenho condição ou que vão me jogar para o barranco do nível mais baixo que eu apresento. Assim é que Joana de Ângeles diz que o pensamento pode tanto construir asas que nos levarão aos céus como algemas que nos prendem ao solo. No mesmo indivíduo. E esses agentes de indução mental são importantes formas de cultivarmos o nosso pensamento de uma maneira elevada. Isso é importantíssimo para todos nós. Especialmente nos médiuns. Por quê? Porque os médiuns, por características que a gente já discutiu e ainda vai conversar mais detalhado, não é o objetivo da aula de hoje, tem uma maior capacidade de sintonia e conjugação de ondas. E tem uma maior capacidade de ser induzido mentalmente. Não tem? Se não fosse assim, não existiria o fenômeno metimônico naquela pessoa. Pode ser difícil? Pode. Pode ser complicado? Pode. Mas se ele souber aproveitar isso que André Luiz chama de agentes de indução positivos, ele consegue manter-se numa sintonia espiritual mais elevada. Tudo bem? Faz sentido? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer? O que? Oi. Tivemos aí, acho que tem uns dois, alguns ou mais, acho que tem mais, aquele documentário de segredo, que falava muito que a pessoa conquista a força do seu pensamento. A força do seu pensamento. Eu sei que a palavra impossível, ela não, da mesma forma, não dá para ser dito. Porém, mudar, quando a pessoa está com uma onda, mudar de onda, de força vibratória, é muito difícil. Ela colocou aqui um depoimento como médium, né? O quanto é difícil quando está numa determinada onda de vibração, conseguir mudar essa onda. Por isso é que a gente falou, quando está numa vibração difícil, médium, ele vai precisar recorrer ao concurso da oração. Muitas vezes, não é possível. ele não consegue parar e rezar. Quem já passou por isso? Por mais fé que tenha, às vezes, ninguém levanta a mão, né? Mas todo mundo já passou, né? De você não conseguir, ou no máximo, você faz uma oração repetitiva que é do Pai Nosso. Que tem o seu valor, que pode ajudar, que pode ser um agente de indução. Pode ser um agente de indução. Aí a gente tem que lançar a mão do quê? Dos agentes de indução. Então, você buscar, colocar uma música elevada, buscar uma leitura simples que te leve, que te eleve o pensamento, buscar um recurso, às vezes, de conversar com uma pessoa que tem uma visita efetuada ou recebida, buscar agentes de indução que sejam capazes de tirar daquela onda mental negativa. que sejam capazes. pessoa, por exemplo, estudando a nossa doutrina, um determinado espírito, ele teve aí uma vida muito difícil e aí ele volta, ele tem uma missão bem médio para poder auxiliar. só que ele traz com ele aquela dificuldade na vida, em tudo, muitas portas fechadas, para abrir é muito difícil, aí vai se tornando uma pessoa naturalmente triste com a vida. Então, não é que vai mudar em um determinado momento, então não vai ser ou a leitura de uma prece, ele vai ter que fazer prece toda hora, então, para poder mudar esse estado espiritual dele vibratório por consequência disso. Isso, eu acho possível de mudar e é onde eu tenho repetido muito que eu fico pensando na existência. Então, assim, é tão difícil, você é uma pessoa triste, quando você começa a pensar que você vai levando a vida por um papo e aí como é que você muda isso? Se nada, não é? Entendi. Você colocou de uma questão muito mais ampla do que, entre os que a gente está discutindo. Vou tentar colocar resumidamente para você para a gente fechar esse assunto a respeito da assimilação de correntes mentais. Bom, isso na verdade é extremamente complexo e faz parte de necessidades e de dificuldades que o Espírito trouxe para trabalhar esta existência. E ele trouxe para trabalhar em cima de sentimentos que são difíceis a ele. E pode ser, e aí a gente teria que estrechar melhor, que sentimento é esse? É um sentimento de orgulho, é um sentimento de prepotência, de ambição, de posse, aonde ele traz para trabalhar. quando ele traz isso para trabalhar, ele planeja sua existência de maneira que ele possa trabalhar este sentimento. Então vão acontecendo situações na sua existência, muitas vezes desde o nascimento, percorrendo toda a sua vida, que vão trazer à tona este determinado sentimento ou dificuldade a ser trabalhada. E aí está exatamente o objetivo maior existencial que é a transformação ou a reconstrução deste sentimento. Eu gosto, desculpa, eu gosto de dar uma ideia e falar assim, eu acho que você é um deserto, muito sol escalante, 50 graus, e você andando sem nada, e você quer água. E aí alguém fala para você assim, não, mas vive, não, mas vive, mas você quer, você está com sede, sua garganta está completamente seca, você não vai conseguir mudar a ser feliz se você pelo menos não tomar uma guarda d'água, porque a sua garganta está seca. Então quando, entende, não tem como mudar, é impossível. Então assim, você está colocando que é impossível e você já está fechando a porta. Porque, você mesmo começou colocando a questão do segredo, e quando você coloca alguma coisa como sendo impossível de ser alcançada, ela efetivamente é impossível para você. Então, você fechou a porta da possibilidade. E nós estamos num marco de possibilidades. Nós, de alguma maneira, construímos a realidade ao nosso redor. Se nós estamos no deserto escaldante sem encontrar água, é porque nós construímos esta realidade ao nosso redor. por uma necessidade de que isso acione em nós determinadas situações que precisam ser mudadas. Talvez, nesta situação, o sentimento que este Espírito precisa desenvolver é a fé, é a confiança, de acreditar que, continuando caminhando, ele vai encontrar algo para beber. Entendo o que você falou de suprir as necessidades básicas do ser humano. Isso é claro. Vai co-criar, né? Vai co-criar. Isso. Nós temos que suprir algumas necessidades básicas, de fome, de sede, de moradia, de afeto. Porém, nós estamos o tempo todo sendo submetidos a oportunidades que vão nos trazer possibilidades de transformação. E elas existem na nossa vida. Senão, nós não teríamos a misericórdia divina. Por mais difícil que tenha uma determinada situação, ela existe em nossa vida. E aí, lembrando, o próprio Cristo, quando chega para a mulher de Samaria e oferece a ela água da qual ela não teria mais necessidade de ter sede, que é a água do Evangelho, que é a água das conquistas espirituais. Então, é sim possível essa transformação desse sentimento. É trabalhoso, é a vida toda, é uma construção, mas é sim possível. E a gente tem exemplos o tempo todo. que é a vida toda. Não, senão nós não estaríamos reencarnados, porque nós nos encarnamos justamente para trabalhar esses sentimentos. Eu gosto de pensar numa imagem que se eu de repente trouxe um penino árido, cheio de pedras para transformar em um jardim, com certeza eu também trouxe a ferramenta correta. É que às vezes eu fico olhando tanto a pedra que eu esqueço de olhar a ferramenta para transformar ele, então eu acho que esse é o grande objetivo que nós estávamos reencarnados. E outra é identificar quem é que nós viemos a construir, porque às vezes a gente trouxe um terreno árido, nem para transformar em um jardim, mas para carvir, tirar as pedras e a gente quer ali construir um jardim de inverno, fazer fontes, ilusões, são ilusões. Mas a gente tem uma necessidade nos membros, para a gente se auto-perdoar. Sim, sim. É uma coisa difícil, porque você na hora que você às vezes sai atirando primeiro e os outros, para depois conseguir olhar para você, depois que você olha e vê que você é o autor dessa conciliação, tem que se perdoar também, porque é uma coisa difícil. Isso a gente está entrando na verdade no mecanismo de culpa, que tem uma certa ligação aqui, porque assim, sempre que a gente emite um sentimento de culpa, nós abrimos campo de assimilação mental de energias de baixa vibração, porque a culpa ela é um nódulo em nós, ela é fonte de vibrações doentes. E a gente começa primeiro a emitir isso contra nós mesmos, que é a auto-punição, depois na sequência a gente fica tão incomodado com esse sentimento de auto-punição que a gente passa a dizer que não, a culpa não é minha, a culpa é do outro, daquele que está ao meu lado. e a gente impõe a ele a culpa perante aquela situação. Depois a gente passa para um outro estágio de reconhecer que nem é culpa de um, nem é culpa de outro, mas é a necessidade de eu assumir a responsabilidade pelas minhas construções. E aí sim a gente começa a caminhar. O que vocês estão colocando é extremamente importante, porque essa vinculação desse sentimento de culpa, da dificuldade de auto-perdão, nos faz vincular o nosso pensamento e assimilar correntes energéticas de baixa vibração. Aqui é uma fala de Emmanuel em pensamento e vida, quando ele coloca a importância dos livros como indutores de pensamentos superiores e o quanto ele não aproveita os livros como este mecanismo em nós. A importância de estarmos buscando leituras edificantes no momento de dificuldade buscar efetivamente no Evangelho as lições de Jesus que vão nos sustentar para a compreensão das nossas dificuldades, para enxergar as nossas potencialidades. E aqueles que estão em tratamento no Evangelho nós temos buscado exatamente olhar para o Evangelho com estes olhos. Não com os olhos de que é um livro de leitura obrigatória e corrida, mas é um livro para reflexão, para trazer para o dia a dia, é um livro de cabeceira neste sentido. Então nós respiramos num vastíssimo império de ondas e afinizamos de acordo com aquilo que nós sintonizamos. Então como se fosse o rádio que há uma série de frequências, mais de 50 estações diferentes, cada uma tocando determinado tipo de música ou de notícia. Como é que a gente sintoniza? Virando o botãozinho do rádio, não é? E é possível a gente virar o botão em todas as estações daquelas ondas de frequência que a gente tem no rádio, não é? FM, por exemplo, vai lá do 88 até 107. Nesses valores é possível a gente graduar a nossa frequência, não é? Então de acordo com essa graduação nós vamos sintonizando com determinadas frequências vibratórias e essas frequências vibratórias vão ser agentes indutores em nós. Então é um ciclo, vocês entenderam? Deu pra entender isso? Então a gente emite um determinado pensamento de inferioridade, eu não sou capaz. A gente emite este pensamento. Com que vibração de onda a gente sintoniza? com a vibração eu não sou capaz, não é? Aí a gente sintoniza, quando a gente sintoniza o que acontece? Amplifica. Amplifica e retorna para nós. Com eu não sou incapaz 10 vezes. E aí os nossos problemas ficam muito maiores do que a nossa capacidade de resolver. Quando a gente sintoniza na nossa capacidade, nas nossas potencialidades, não é que os problemas deixam de existir ou que a gente vai ignorá-los de maneira alguma. Porém, a gente sintoniza numa outra faixa vibratória, não é? Isso amplifica e retorna para nós. Isso é uma construção dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. E aí o exemplo do rádio, da TV. Aqui um exemplo para a gente encerrar. Um exemplo da mediunidade, que é um livro nos domínios da mediunidade, de André Luiz, capítulo 5, onde existia o mentor, que é Clementino, e o médium, esclarecedor, ou o que a gente chama habitualmente de doutrinador, que é Raul Silva. e ali André Luiz está numa sessão mediúnica observando aquela situação e o mentor aparece para ele e diz, olha, hoje, na verdade, o mentor do livro é Albus. E Albus diz, André, observa o que vai acontecer entre Clementino, que é o dirigente espiritual do trabalho, e Raul Silva, que é o encarnado. E o Clementino, como que ele vai de uma determinada maneira, graduando o seu pensamento, a sua onda mental, para sintonizar com a onda mental de Raul, do encarnado. E André Luiz descreve esse processo como se ele graduasse uma lâmpada. Sabe aquelas lâmpadas que tem, inclusive, na sala mediúnica, na sala aqui do Paz, que a gente gradua em intensidade? Então, Clementino graduou o seu pensamento para entrar em sintonia, em conjugação de ondas, com Raul Silva. e poder auxiliá-lo no diálogo esclarecedor. Raul Silva não estava mediunizado, incorporado. Era pela mediunidade de intuição. Certo? Então, ele graduou o pensamento e a expressão como se regulasse a voltagem de uma lâmpada a se entender. Um ajuste mental fazendo uma perfeita sintonia. e André Luiz descreve que ele influencia agora a vida cerebral do condutor da casa. Então, Clementino influencia a vida cerebral do condutor da casa, que é Raul Silva. A maneira do musicista emérito, manobrando o respeitoso, um filme de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Então, ele gradua a sua intensidade, diminui a sua luminosidade, e André Luiz descreve que ele estava mais opaco do que ele realmente era, porque ele graduou a sua intensidade de pensamento vibratório de luz para conseguir sintonizar com Raul Silva. Quando ele sintoniza, eles começam a trabalhar em perfeita união. Então, isso acontece o tempo todo. Isso é mediunidade de intuição. Isso acontece tanto positivamente quanto negativamente. Certo? No nosso dia a dia, realmente. Em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, senhoradas por espíritos desenfaixados do liame físico, atendendo determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores, em largos processos de mediunidade ignorada, fatos esses vulgares em todas as épocas da humanidade. Eles descrevem um outro evento do dia a dia, que aí vale a pena ler o capitão físico nos domínios da mediunidade. Eles estão num lugar de muita perturbação. E aí eles verem vários processos obsessivos, de influenciação, percebendo o quanto isso é frequente no dia a dia. Eles saem para fora da rua e eles observam passando uma ambulância e na ambulância do lado do motorista tinha um encarnado que estava envolvido em vibrações luminosas. Era, na verdade, o médico daquela ambulância que estava assistindo aquela pessoa. E aí alguém pergunta, Hilário, se eu não me engano, pergunta a Albus se ele era nossa, esse médico é espírita? E aí Albus responde para ele não. Assim, desconhecemos qual a filiação religiosa, isso pouco importa. Importa a conduta moral que ele mantenha ao longo da sua vida e se torna possível que ele faça essa sintonia com as entidades mais superiores. Então era uma pessoa que trazia, que era humanitário, generoso, hábitos de ajudar ao próximo, tinha uma boa consciência e um coração que irradie fraternidade. E assim ele consegue ser um médium, ter abençoados os valores humanos, maiormente nos socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. Essa é o que a gente chama da mediunidade de efeitos intelectuais que os espíritos colocam como mais significativa para nós, que é a intuição. E eles dizem a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens, no império da intuição. Que é, nada mais é do que essa assimilação de correntes mentais às quais cada um de nós está, em maior ou menor grau, envolvido. Bom, gente, vamos trabalhar, aí a gente termina de trabalhar isso na próxima semana. tchau. Tchau.